Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Ah meus queridos, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade e já viu que eu estou cheio de graxa né, isso é sinal que nossa garganta está melhor, voltamos bem aí da gripe, estamos curados, mas aqui em São Paulo está um frio rapaziada, um frio daqueles, aquele que dá para ficar debaixo da coberta e não sai nunca mais, tão bom que fica debaixo da coberta. Mas temos que trabalhar, portanto estamos aí no mais um episódio do quadro Coleções com o Eric, lá da cidade de Amparo, perto de Águas de Lindóia, ao qual teremos um encontro logo mais aí em setembro, é, vai ter um encontro bacana lá da GM, lá em Águas de Lindóia, vai ser legal, vai ser dope, nós vamos estar lá e expor o nosso astrinha. É, é isso aí meus queridos, vamos lá ver a bela coleção do Eric e o próximo vídeo, o próximo episódio do quadro, próximo vídeo eu não digo, mas o próximo episódio do quadro Coleções, vamos ter a presença do senhor Cássio e os seus maquinários aí, agrícolas, não, não é agrícolas, vamos deixar no ar aí para a galera ficar curiosa e assistir, tá muito legal, é, o Cássio e suas surpresas, tá achando que é só moto, hum, tem bastante coisinha legal lá. Isso aí galera, abraço, fico com Deus, até o próximo vídeo e fique com este vídeo do quadro Coleções que está muito legal. Abraço, fui, fique com o vídeo. Fui, fico com o vídeo. Olá amigos do canal Minis.car, aqui quem fala é Eric da Cidade de Amparo e fica no estado de São Paulo. Um grande abraço ao Leandro e neste novo vídeo estou apresentando minha coleção da marca Ford, onde tem alguns clássicos, alguns esportivos e algumas caminhonetes. Vamos a eles então. Aqui os Ford GT, um Cobra atrás, Shelby, são meus únicos três exemplares de corrida da Ford. Os Corcells, um e dois, é o um, o Corcelzinho, Corcel 1. A Belina que nós tivemos em nossa família, só que na cor preta. O Corcel 2, que também tivemos na família. E o Del Rey, também tivemos um exemplar na cor marrom. Os sucessos da Ford, o Baverick, em duas cores, um luxo e um GT. O poderoso Galaxy, o Ford Landau. Carro de Presidente. Os Escortes. E aqui é a minha linha de caminhonetes. Desde a década de 50 até 70. Essa é a minha linha da coleção Ford. Onde são carros maravilhosos. E eu gostaria de destacar, com grande sucesso, que foram os Mavericks. Esse verde, é o mais novo de minha coleção. Estarei programando para futuros vídeos, os carros da linha Chevrolet. Os exemplares da Willys, do Sinca e uma série de outras marcas. E quero agradecer ao Leandro pela oportunidade que ele dá a nós, colecionadores. E apresentarem nossas miniaturas a toda a comunidade. Hoje, com mais de 17.100 integrantes. E aproveitar a oportunidade para convidar a todos para participarem do quadro Coleções. É uma ótima forma de criar um intercâmbio para nós, colecionadores e participantes do canal Minis.Caro.